Em São José, há um ambulatório especializado no atendimento de pessoas transgênero. E hoje, nós vamos conhecer esta iniciativa pioneira aqui do nosso estado. Em Santa Catarina, o Ambula Trans foi o primeiro ambulatório exclusivo para a população trans a oferecer o chamado cuidado multiprofissional integral. Isso tudo claro, via SUS e totalmente de graça. O Kaique Guede vai contar para a gente, junto com o Heloísio Ferreira, o Ambula Trans. Vamos conhecer! Nosso principal objetivo é não existir mais. O que eu quero dizer com isso? Que um dia, todas as unidades de saúde, todas as policlínicas, todos os hospitais, todos os laboratórios que prestam serviços e exames, possam, de maneira efetiva e, como eu falei antes, afetiva, acolher essa população. Mas, enquanto o Brasil continuar sendo o país que mais mata transexuais no mundo, além de uma série de outras violências, iniciativas a exemplo do Ambulatório Trans são fundamentais. Aqui, de fato, é acolhedor. Mas só que as meninas, os meninos, não binários, binários, eles têm medo, sim. A maioria tem medo de vir, assim, nossa, será que eu vou ser atendido? Será que eu vou conseguir? E aí fica aquela dúvida e prefere ficar em casa. E, às vezes, fica doente, fica depressivo, fica com ansiedade. Então, nós acolhemos essa população no nosso serviço, nós apresentamos as nossas atividades, nós auxiliamos na articulação da rede para que essas pessoas tenham os seus direitos garantidos. E, no nosso caso, por sermos um mecanismo de saúde, principalmente o direito ao acesso à saúde e ao cuidado integral. O Ambulatório Trans foi criado em 2021 e entre os principais serviços oferecidos, há consultas médicas, aconselhamento psicológico e apoio sócio-familiar. Mais de 3 mil atendimentos já aconteceram no local, que fica no terceiro andar da Policlínica de Campinas, em São José. E aproximadamente 300 pessoas estão cadastradas no projeto. Eles acolhem mesmo a gente e dão aquele ar de, pô, você é aceito, entendeu? Você é respeitado, então você faz parte da família. Então, é mais, é de fato gostoso de chegar aqui, é mais leve, porque você, no meio da rua, é diferente, né? Porque você vai, você passa todo aquele preconceito e, assim, tudo como já sabe, né? Todo mundo já sabe como que é a situação. Então, assim, cada um respeita-se aqui. Quem tiver interesse em agendar uma consulta, pode entrar em contato por WhatsApp no 489-8468-3260 ou por e-mail ambulatranssj.gmail.com Os atendimentos acontecem toda terça-feira, das 6 horas da tarde às 10 horas da noite. Todos os nossos profissionais, todos os servidores que aqui estão trabalhando, têm essa motivação de estar fazendo um serviço com essa população e não necessariamente para essa população. Nós queremos a população trans conosco, porque a participação social é um princípio basilar do SUS. Como que eu, um homem cis, vou saber melhor o que uma pessoa trans quer para a sua saúde? Então, esse constante diálogo, essa constante troca e essa construção coletiva é super importante para a gente.